Olha, Carol, é uma randela de luz rebatida, vai ficar essa a distância da parede, deixa ela ver a distância aí, tá bem? Fica essa distância da parede, tem bastante nível de luz, tá? A gente tem que usar um cabo mais comprido pra... Tem com a chavinha, tá, que tá aqui no... É, eu vi uma Allen, né, porque eu não sei se você tem que ajustar muito tempo. Tem pequena, mas vem. É bom. Ainda dá pra fazer uma brincadeira numa parede, uma pra lá ou pra cá. Tá, viu? Não é? Nem é. A gente tava com muito bom o preço. Nós estamos colocando quatro numa sala, três numa sala. É externa, Robin. Deixa mais perto da parede possível, porque a gente tá mais firme do que vai ser. É mais o de cima do que o de baixo, tá? Uhum. É bonita. Ela tem lente, então quando tem lente faz isso, ó. Não, mas quando a gente faz casa noturna, restaurante, e precisa durante a noite mudar assim, esse tipo de peça que ajuda demais. Deixa eu passar. Você coloca uma fechando pra outra, você coloca duas, você cria desenho, você cria situação. Bom, pode estar na interna também. Beleza. Obrigado. Imagina. Foi bom, tô e tá na mão de novo. Flávio? Flávio. Agora vai. É, abenço. É, abenço. Coloca aqui pra as guiadas, tá? Orçamento de AR111. Só que só vai ter branco. Agora vai ter linha completa. Eu adorei. Adorei. Adorei o redondinho. Eu já coloquei no orçamento desse restaurante a branca. Agora vai ter linha completa. É, abenço. Legenda por Sônia Ruberti